Salve família! Para você que não me conhece, eu sou o Pablo e você acaba de entrar em mais um vídeo do meu canal. Tchau! Música Salve galera que acompanhou a vinheta aí, espero que vocês tenham gostado. Galerinha, eu trouxe aí um vídeo anterior que foi comprando a moto nova. Agora, eu falei com vocês que eu já ia fazer na sequência, já ia gravar o vídeo dando o primeiro rolê nela. Só que infelizmente não deu para gravar ontem, tive que sair na correria aí. Já chegamos assim já um pouco tarde. Então, não deu para me gravar ontem. Então eu deixei para gravar hoje cedo o primeiro rolê oficial da moto. Claro que não vai ser a primeira vez que eu andei nela, porque eu vim de lá, onde nós gravamos lá, até aqui em casa, foi o único rolê que eu andei nela. Agora eu vou andar o rolê oficial dela, a bichinha lá encostada lá. Parei na praça aqui né, porque lá em casa os pedreiros estavam mexendo lá em casa, não tinha como gravar. Tá uma barulheira, mas a bichinha lá. Para quem não conhece, isso aqui é uma Comet GTR 250 cilindrada, porém, dois cabeçote em V. É uma máquina. Isso é uma máquina, anda demais. Não sei se dá para ver os dois cabeçote. Acho que não dá para ver não, deve ficar escuro. Mas tem dois cabeçote em V, um aqui e outro aqui. Vou deixar aí do lado aí, se eu achar, uma foto do motor, para vocês verem como é o motor dela. Grande. Os detalhes dela são três freadiscos, um atrás, dois na frente. Friagem da frente, impecável. Esses dois freadiscos. E outro detalhe também que vem top na moto, esse é um motorcedor invertido. É ótimo isso aqui. Não gostei muito da frente dela, mas está valendo. O traseiro. Vou fazer uns detalhes aqui. Igual o rapaz falou, eu comprei ela, não está podendo jogar a segunda nela, está com um probleminha na marcha aí. Pode jogar a segunda, mas é perigoso estragar. Então vamos andar ela de primeira, terceira, quarta e quinta. Elas são cinco marchas. Eu acho que são cinco. Tem quase que são cinco. E a bichinha aí, a nave. Então bora né pai, para o rolezão. Bora ver se ela anda. Dá a primeira esticada para vocês. Não vou correr muito, então vou andar abaixo de 150. Não vou correr muito não. Porque ninguém sabe como está esses negócios ainda. Ele fez o motor da parte de cima para agora, não pode correr também. Agora tem que mexer na parte de baixo para poder trocar as engrenagens. Então bora para o rolê né pai. Olha aí, eu não mostrei a arpente aqui ó. O painelzinho infelizmente está estragado. Está com esses arranhados aqui. A moto ficou um tempo parada. Ele falou que ficou uns dois anos encostada. Então temos estragado aqui, está parado. A carenagem daqui também, ele perdeu. Vou dar um jeito de comprar. Essa semana ainda eu compro esse painel. Essa é a sua carenagem. Vamos embora ver o barulho dela. Está com o escapamento original. Vamos trocar né, porque não está barulhando. Então bora andar né pai. Primeiro rolê oficial. Vamos sair de fim da qualidade. Detalhe, esqueci de falar com vocês que a seta dela é no retrovisor. Deve estar um barulhão. Deve estar um barulhão. Vamos lá. Oh Rafa, e aí Rafa. Bora. Bora. Desenvolver, ela desenvolve. Agora está fazendo um barulhão aqui para mim, imagino para vocês aí. Não deve ser igual andar na XR. Na XR o barulho é tranquilo. обрas, pois. Valeu, bichinho. E aí. Olha lá a bichinha anda, viu? Olha lá a bichinha anda, ela anda! Foi para a avenida, saí do centro e falei dar uma esticadinha nela. Rons claro parada por causa da crise, esse negócio do vírus aí rodando. Rons claro parada por causa da crise. 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 Justiça o final fechado. Está quebrado. Hum! Tá quebrado Ó, tem que frear bem antes, viu? Se acompanhar a linhagem e freagem dela, você tem que frear bem antes Frio, cara, não tô nem querendo correr, não tá no frio Infelizmente não pode correr também nela, acho que eu nem joguei quinta nessa moto ainda Acho que o máximo que eu joguei nela foi quinta até agora Não dá pra jogar quinta aqui na cidade, mas é muito difícil jogar quinta aqui Por antes de ir na hora, tio É, família, tô achando que eu vou dar uma esticadinha na BR aqui Na cidade aqui, a moto não vai andar na cidade Ah, o parque, o Lisboa aí, ó Como é que é o lugar? Ah Ah, meu amigo, a bichinha anda, viu? Pra quem perguntar se a bichinha anda, ela anda Almoça pro dinheiro é lá no Bocaiuva, zoa Jonas O problema é que... Tem que pegar pedágio, pedágio é ruim Ah, na moral Tinha que colocar pedágio aqui pra Bocaiuva, bicho Sacanagem, ó Bocaiuva aqui do lado, colocaram pedágio Essa aí família, esse aqui foi o rolê A nova moto, primeiro rolê Vamos agora pro segundo Eu já vou... Encerrar esse vídeo por aqui Porque eu vou tá dando continuidade em outro Porque eu fiz lá que tá muito grande Eu vou agora lá na roça Pra eu pegar a BR aqui Pra eu poder ver como é que ela tá na BR Então já lembrando Se você quer assistir o próximo vídeo Não se esqueça de deixar seu like Comentar e se inscrever Pra receber notificação do próximo vídeo Que vai tá saindo aí Então é isso aí, famílinha Quem gostou Como eu disse, deixa o like Então bora, valeu Fui! Fui! Tchau, tchau